Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante e sejam muito bem-vindos. Tá ok? A gente vai falar dos saques na Argentina, né? O negócio tá feio na Argentina, mas o que é que a gente pode falar sobre isso aqui? Governador comunista, governo comunista da Argentina, tá aí as pessoas não têm dinheiro, estão passando fome e o pessoal for, isso aqui é o supermercado, tá tudo errado isso aqui, tá tudo errado, tem que voltar um pouquinho atrás, dar um passo atrás e não invadir o supermercado. Mas as pessoas estão desesperadas, há um desespero na Argentina, as pessoas não têm dinheiro, o dinheiro de lá tá desvalorizado, não tem dinheiro, a pessoa não tem dinheiro. Lembrando que a Argentina é um dos países mais promissores daqui da América Latina. Enquanto isso, tem um governo de esquerda que não faz nada por aquelas pessoas, vê a quantidade de pessoas que tá saindo da Argentina, que tá indo ali na direção do Rio Grande do Sul, naquela fronteira, saindo de lá. Então essa semana, o pessoal entraram em desespero lá, desespero milhares e milhares de pessoas que não tem o que comer, não tem o que dar comida para os seus filhos, para os seus familiares, que é errado esse tipo de saque. Você tem que buscar isso da melhor maneira possível, sem saquear supermercado, mas o que é que você pode fazer com o governo comunista, com o governo da Cristina Cristina, esse governo lá, esse presidente lá. Lembrando, talvez agora de repente a direita vencendo as eleições, que vai vencer, melhore isso. Mas eu tô com uma matéria aqui no jornal Cidade Olay que diz assim, dezenas de pessoas por onda de saque e roubo em lojas, em supermercado na Argentina. Matéria tá no... Não incentivo ninguém a fazer isso aqui, O canal aqui não incentiva isso aqui, a gente tá só dando a notícia aqui, que tá no Cidade Olay, tá ok gente? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aí na tela. Dezenas de pessoas foram presas no país, lá na Argentina. Nas últimas horas, participando de roubo em lojas de supermercado, entendeu? Quer dizer, os caras foram lá, saquearam supermercado, saquearam loja, tá entendendo? Isso aí, é só uma alerta, isso aqui ó, pra gente ficar na alerta. Porque esse governo nosso que tá aqui também, não se cheira, é larápido, tá entendendo? Não se justifica, nós temos um governo que em vez de ajudar o nosso país, ele fica ajudando outros países, tá entendendo? Mas fazer o quê? Os pessoal, o cara ganhou, né? Eles são, não sei o quê. Um governo de esquerda faz o país despencar, despencar do céu ao caos. Desde que assumiu o governo Kirsten, pode ter, né? Poder ter a cara de pau de qualificar a sequência, né? Não posso falar esse nome aqui. Incentivos pelo vencedor das eleições primárias na Argentina, o Bolsonaro na Argentina, chamado de Xavier Miller. Então esse aí pode vir dar um jeito na Argentina. Porque ele já falou aí que vai, Xavier Miller, falou que vai, como é que diz isso? Falou que vai privatizar tudo lá, tá entendendo? Que não tem necessidade de um monte de empresa aí, tá entendendo? E a esquerda tá se tremendo, tá entendendo? Que ele tem que pegar muita gente lá e meter muita gente no xadrez, tá entendendo? Meter muita gente na cadeia. Que saquearam, são saqueando a gente. Essa família Kirsten, eles têm que ir preso, porque eles saquearam o país da Argentina, deixaram esse país no caos que tá lá na Argentina. Isso é uma vergonha, tá entendendo? Fazer a mesma coisa que fizeram com a Lava Jato, que infelizmente, aí teve, teve, a nossa justiça não foi muito legal aqui no Brasil, tá entendendo? Mas, em relação a esses negócios, tem que pegar essa galera toda, privatizar todas essas empresas, porque não precisa disso, ficar tipo no Japão, ficar só com cinco empresas, a mesma coisa, tinha que fazer isso aqui no Brasil, é mais difícil, tá entendendo? Mas a Argentina entrou nessas, é, negócio de invasão de supermercado, saque de supermercado, isso não é legal. Pra um país não é legal, país que já foi considerado a, como é que diz? A Nova York, da Argentina, tá entendendo? Então, gente, como eu vou mostrar pra vocês aí, entraram nesse desespero lá, o pessoal se desesperaram, com esse governo esquerdo a pata aí, que só pensa no bolso dele, não pensa nas pessoas. E agora eu te pergunto o seguinte, Gente, onde foi o país que o governador ou o presidente de esquerda que deu certo? Sempre tem corrupção, tá entendendo? Que se diga que é o Brasil, tá entendendo? Sempre tem corrupção. País de esquerda, Argentina, China, Cuba, Venezuela, Rússia, é tudo de esquerda, sempre tem corrupção. Então, o outro detalhe que eu vou falar pra vocês, ele não gosta de concorrência. Quem concorre com ele, há um risco de sumir do mapa, tá ok? Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Mas, argentino, nós estamos junto com vocês, elejam esse presidente aí que seja de direito, para que melhore o país de vocês, e se é conhecimento que vai melhorar o nosso também. Se inscreva e compartilhe. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Se inscreva e dê aquele like.